A Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel, um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora Israel, a Milônia não é teu lugar Amar o teu Deus, ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora Israel Amém Amém